InfoDV apresenta mais um tutorial Oi amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal InfoDV O InfoDV é um canal que traz vídeos com informações para as pessoas com deficiência visual Falamos sobre vários assuntos, porém, falamos mais sobre tecnologia Computadores, celulares e tablets Por isso, convido você, que ainda não é nosso inscrito, para se inscrever no nosso canal E assim fica por dentro de todas as novidades que aqui são postadas Não somente você, pessoa com deficiência visual, mas todos vocês são bem-vindos, ok? Nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês como escolher a cor para o plano de fundo do seu vídeo Usando o Vídeo Show O Vídeo Show se encontra na Play Store Tem duas versões, uma grátis, a outra paga Estou usando a versão paga O que seria o plano de fundo? O plano de fundo é aquela cor que fica nas laterais do vídeo ou em volta do vídeo Beleza? Então vamos aprender como fazer isso usando o Vídeo Show Pegando o meu Vídeo Show Vídeo Show Dois toques sobre ele Com o Vídeo Show aberto eu venho aqui na opção Editar Vídeo Que fica na parte superior do lado esquerdo Editar Vídeo Dois toques Editar Vídeo Show E Vídeo Agora eu venho no meio da tela, na parte superior, abaixo da barra de notificações Até essa opção aqui, ó Não selecionado Vídeo Botão Não selecionado Vídeo Eu vou selecionar Dois toques Selecionado Ok Agora eu vou tatear a tela Vou colocar o cursor em cima de qualquer coisa no meio da tela WhatsApp documento Ok Foi para cima da pasta WhatsApp documento Pois aqui aparecem todas as pastas onde eu tenho vídeo Agora eu vou varrer até Clique para encontrar mais clipes Título 5 Clique para encontrar mais clipes Bom, esse caminho aqui eu não vou explicar porque eu já falei em outros vídeos Ele é mais longo Porém É totalmente acessível Merei dois toques aqui Mostrar raízes botão E ele já caiu na pasta onde está o meu vídeo Se no seu não acontecer isso É simples É só você vir aqui no canto superior esquerdo total, ó Mostrar raízes botão Mostrar raízes Você dá dois toques aqui E vão aparecer várias opções Entre essas opções Vai estar a memória interna do seu dispositivo Essa memória do seu dispositivo Fica abaixo de download Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome é variado É de acordo com a marca do dispositivo Por exemplo O que eu estou usando agora É um Galaxy J8 Então aparece abaixo de download Se for um Moto G5 Plus Vai aparecer esse nome Moto G5 Plus E assim sucessivamente É só você dar dois toques E ele vai lhe jogar para a memória interna do seu dispositivo Onde vão aparecer todas as suas pastas E você procura onde está o seu vídeo E faz o que eu vou fazer agora Eu vou tatear a tela Mas você pode varrer até encontrar o seu vídeo Então vamos lá Vou pegar o meu vídeo aqui Vídeo para demonstra-se cedilha Vídeo para demonstração É o meu vídeo Eu usei exploração tátil Vou dar dois toques Editor shows e vídeo Clique para encontrar mais clipes Tito Clique para encontrar mais clipes Ele me jogou para essa opção Se eu quisesse adicionar mais um vídeo Era só clicar Que ele ia me jogar novamente Para a pasta onde estava Mas eu não vou adicionar mais nada Então é só eu procurar agora Aqui do lado direito Inferior não total Essa opção aqui ó Próximo Próximo Quando eu der dois toques Ele vai reproduzir o vídeo Dois toques E agora eu venho aqui do lado esquerdo Inferior Acima da opção tema Que vai estar selecionado Olha aqui ó Selecionado tema Tema É só subir o dedo Botão Botão Com esse botão aqui você pausa o vídeo E agora como ele está pausado Ele reproduz Beleza? Então vamos lá Agora eu venho aqui do lado direito Inferior Não selecionado Configurações Botão de... Configurações Dois toques Selecionado Ok Agora aqui a esquerda Inferior total Eu tenho ó Proporção da imagem Proporção da imagem Eu vou tatear para o lado direito Plano de fundo Plano de fundo É aqui que eu vou selecionar primeiro Que é para selecionar as cores Então vou dar dois toques Segurar por dois, três segundos Sem fundo Não selecionado Caixa de seleção Essa primeira opção tem que ficar não selecionado Certo? Porque se tiver selecionado Quando você escolher a cor Não vai alterar Mas como saber se está selecionado ou não? E qual é a opção? Muito simples É só você varrer Direita e esquerda Sem fundo Sem fundo Ele fala Você varre mais uma vez Não tem mais nada Então é a primeira opção Sem fundo Certo? Você varre Não selecionado Caixa de seleção Não selecionado Agora nós vamos escolher as cores Beleza? Isso aqui tem que ficar dessa forma Não selecionado Então vamos varrer esquerda e direita Tem algumas opções aqui ó Não selecionado Desfocado Botão de opção Não selecionado Branco Botão Não selecionado Preto Botão de opção Ok Agora a partir da próxima opção É que vem as cores E eu vou dizer uma por uma Depois vou escolher aquela que eu quero Beleza? Então vamos lá Linha 1 Coluna 1 Na grade 4 Linhas 5 Linha 1 Coluna 1 Amarelo Escuro Coluna 2 Coluna 2 Amarelo Claro Coluna 3 Coluna 3 Verde Claro Coluna 4 Coluna 4 Verde Claro Caindo pra azul Coluna 5 Coluna 5 Azul Esverdeado Linha 2 Coluna 1 Linha 2 Coluna 1 Rosa Meio laranja Coluna 2 Coluna 2 Amarelo Ovo Coluna 3 Coluna 3 Verde Escuro Coluna 4 Coluna 4 Verde Escuro Meio azulado Coluna 5 Coluna 5 Um azul Linha 3 Coluna 1 Linha 3 Coluna 1 Laranja Coluna 2 Coluna 2 Coluna 2 Rosa Choque Coluna 3 Coluna 3 Rosa Claro Coluna 4 Coluna 4 Coluna 4 Lilás Coluna 5 Coluna 5 Azul Acinzentado Linha 4 Coluna 1 Linha 4 Coluna 1 Vermelho Coluna 2 Coluna 2 Rosa Choque Forte Coluna 3 Coluna 3 Roxo Coluna 4 Coluna 4 Coluna 4 Azul Meio escuro Coluna 5 Coluna 5 Coluna 5 Cinza Depois que eu tiver na cor que eu quero, é só dar dois toques pra selecionar e vir aqui no canto inferior direito total até... Ok, botão fora da gráfica. Ok, dois toques. Vídeo show. Plano de fundo. Depois que eu escolhi a cor, é só eu vir agora no canto inferior esquerdo total até... Proporção da imagem. Proporção da imagem. Do dois toques, no segundo toque mantém o dedo na tela por dois, três segundos. Ok. Selecionado, LL settings mode default. Aqui aparecem algumas opções que eu também vou estar lhe dizendo. A primeira opção é essa que está selecionada. Se eu deixar, ele não altera em nada o vídeo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Varrendo agora esquerda e direita. LL settings mode 916 9 por 16, retangular em pé. Acredito que é o modo retrato. Vamos em frente. LL settings mode 169 16 por 9, retangular deitado. Acredito que é o modo paisagem. Eu estou varrendo esquerda e direita. Ok? Vamos lá. LL settings mode 4, 3. 4 por 3, quadrado deitado. Acredito que deve ser aí o modo paisagem também. Vamos em frente. Aqui eu estou mostrando as opções que tem. Eu vou escolher uma. Vamos lá. LL settings mode 3, 4. 3 por 4, quadrado em pé. Acredito que deve ser modo retrato. Ok? Vamos para a próxima opção. LL settings mode 1, 1. 1 por 1, quadrado normal. Eu vou escolher esse aqui. Então o que é que eu faço para escolher? Dois toques. Selecionado. Ok. Selecionou. Agora eu venho aqui no canto inferior direito total. Ó. Ok, botão. Ok. Dois toques. Vídeo show. Proporção da imagem. Acredito que já deve estar aparecendo aí a cor que eu escolhi. Vou pausar. O botão. Bom, e o resto do processo é aquele que você já conhece, tá? Para concluir a nossa edição. O que é que faremos? No canto superior direito total, ó. Exportar. Exportar dos toques. Agora eu vou varrer esquerda e direita até. Compartilhar. Gravar na galeria. Gravar na galeria. Dois toques. Exportar vídeo. Modo rápido. Ok. Ele caiu no modo rápido. Eu vou varrer mais uma vez. Modo HD. Modo HD. Assim que eu der dois toques, ele vai começar a exportar o meu vídeo. Então vamos lá. Dois toques. Comping Daushu. A exportar o seu vídeo. Ok. A exportar o seu vídeo. Vou varrer esquerda e direita, ó. Cinquenta e quatro por cento. Cinquenta e quatro por cento. Já está terminando. E o vídeo é pequeno. Fenxiang Jigo IMA. Navegar para cima. Botão. Beleza. Já terminou. E ele jogou o cursor para cima da opção navegar para cima, que é para voltar a tela. Então vou varrer esquerda e direita, ó. Sucesso. Sucesso. Significa que a minha exportação foi com sucesso. Então agora nós vamos lá na pasta onde o vídeo fica para saber se realmente foi alterado aí. Beleza? Vamos lá então. Saindo do vídeo show. Beleza. Estou aqui dentro da pasta do vídeo show, né? Pasta da câmera. Pasta DCIM. Dentro da pasta DCIM, cria-se uma pasta com o nome Um Vídeo Show. E aqui está o meu vídeo já editado. Vamos ver se deu certo. Tateando a tela. Vídeo underscore dois zero dois zero. Beleza. Aqui está o meu vídeo. Dois toques sobre ele. Abrir com. Comprimir. Abrir com. Eu vou abrir com o aplicativo Google Fotos. Vamos lá. Fotos linha dois colunas. Fotos. Dois toques. E aí está o meu vídeo já editado, acredito eu. Muito bem. Então é desta forma que você escolhe a cor para o plano de fundo do seu vídeo usando o vídeo show. Muito simples e prático. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que procuraremos atender você com todo carinho. Ok? Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos os nossos inscritos e visitantes pelo carinho. E convidando você que ainda não é nosso inscrito para se inscrever no nosso canal. E assim fica por dentro de todas as novidades que aqui são postadas. Ok? A todos um grande abraço e até o próximo vídeo. Se o Deus Todo Poderoso assim nos permitir. InfoDV apresentou mais um tutorial.